A Polícia Civil de Ipatinga instaurou um inquérito para investigar a conduta de pessoas que, supostamente, representando uma empresa especializada em regularização de escritura, essas pessoas têm oferecido aos moradores do bairro Limoeiro serviços de regularização urbana social. É, é, estranho, estranho. Vamos ver do que se trata, né, Gisele? A polícia vai investigar, né? Olha só, Nico, lembrando que a regularização fundiária, ela é feita por meio do Poder Executivo, inclusive por meio de decreto municipal com ampla divulgação nos meios de comunicação, viu? Por isso que a Polícia Civil recomenda aos moradores do bairro Limoeiro, que aconteceu esse fato, que possuem imóveis em situação irregular, a não firmarem contratos com qualquer empresa que ofereça serviço de regularização urbana sem as devidas precauções. Os serviços para o registro de imóvel, Nico, durante a regularização urbana social são gratuitos, inclusive, e segundo as investigações da Polícia Civil, há indícios de que essas pessoas, supostamente vinculadas a esta empresa de Foz do Iguaçu, conforme você mencionou, estariam firmando contratos de adesão com moradores deste bairro, do bairro Limoeiro, com causas, inclusive, abusivas. A Polícia Civil pede que pessoas que se sentirem lesadas para procurarem a Delegacia de Polícia Civil de Patinga, que fica na Avenida João Valentim Pascoal, número 309, no centro, para registrar a ocorrência policial. Nico? Obrigado, Gisele, pela informação. Daqui a pouco... E a Gisele fala uma coisa importante, né? O que é uma repórter muito bem informada, né? Quando se fala de regularização fundiária, subentende-se que envolve o município. Como vai vir uma empresa contar para você essa prosa de que vai regularizar seu imóvel? Regularização de imóvel passa obrigatoriamente pelo município em questão. Não cai nisso não, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, setor de patrimônio, inclusive, que mexe com isso. Obrigado, Gisele Ferreira e a Ventania, que está lá em Patinga, perturbando a Gisele.